É, considerando o CBM de picado e batido são separados, né? Porque o CBM de picado e batido, como todo mundo sabe, é separado. Qual é o melhor formato para a Nacional? A, Tomás, lê lá que eu não consigo enxergar. Agora embolou também. Eu estou precisando de óculos. Junto, como é feito hoje, a Nacional é marcha picada e batida juntos. A alternativa B é a mesma exposição com dois turnos. Uma semana marcha picada e outra semana marcha batida. E letra C, fazer duas exposições distintas com datas diferentes. A, B ou C, entra no site netmachador.com.br e vota lá. Gente, Ítulo, você tem uma opinião para dar? É a letra A, né? Não pode separar, não, gente. É a mangalaga marchador, igual acabei de falar aqui agora, sobre a questão de criadores de picada buscando animais, filhos de galã de expoente, filhos do fator, que são referentes na batida, para estar usando a picada. E ali é a amostra. Ele já está lá dentro do parque. Ele espera um pouquinho e vai começar o junamento de batida. Eu também acho que não pode separar de jeito nenhum. É. Eu acho que mais... A interação. Não, a interação é outra coisa. E o cavalo é o mesmo. E o cavalo é o mesmo. Marcha picada tem o mesmo valor que marcha batida tem. É o mangalaga marchador. Pode, ó, preparar. Não sei quando vai... Não, eu quero viver para ver. Vai igualar. Não, eu sou da seguinte opinião. Eu sou a favor da opinião B. Até turno separado. Turno separado. Vou te explicar por quê. Porque aí você dá a possibilidade da marcha picada ter o mesmo horário nobre que a marcha batida. Hoje a gente já está muito próximo de ter o mesmo número de animal de picada e de batida. Então, se a gente fizer em dois turnos, primeira coisa, os animais do primeiro turno seriam liberados, vão para casa... Namilo. E o grande? E o grande? Como é que vai ser o grande? O que vai ser o de quê? Mas fica o... Os que ficam para o grande ficam para o grande. Não tem como fazer isso. Liberar, por mais que eu acho que os animais ficarem dentro daquela baia, tem baia lá 2,5 por 2,5, que é igual a gaiola no estresse maluco, só que a associação pensa no quê? No fomento, no gente no parque, dinheiro para o parque. E não está errado. Não está errado. Eu não estou alegando, falando que a associação está errada. Eu estou só pensando em dar oportunidade para a marcha picada ter o mesmo espaço nobre que a marcha batida. Beleza, mas tirar do parque, eles não vão fazer isso. Isso a gente pode esquecer. Mas por que não vão? É uma possibilidade. É igual o que o Admilha faz. Não vão, porque eles estão pensando... E o restaurante que paga tantos mil para deixar lá, vai querer... Não vai deixar de ter público. Nessas horas, só pensa no dinheiro, gente. Não vai deixar de ter público. É, mas a questão não é essa, não, gente. A questão da interação é muito maior, né? Querendo ou não, a turma divide... Vamos supor, a turma que vem da Paraíba ou do Pernambuco, às vezes divide o caminhão com a turma de batida e vice-versa, com outro companheiro que às vezes o cavalo dele ganhou, mas nós dividimos o caminhão, não tem como ir embora para o Pernambuco, largar o companheiro. Então, assim, é variável demais. É muita variável. Isso eu concordo com o Itlo. Pode ter dois turnos, tudo bem, para a turma ter seu horário nobre, igual antigamente eles ficavam para a madrugada, hoje eles conquistaram a manhã, que está de bom tamanho. E vou te falar mais uma, uma outra opinião aqui, às vezes... Intercala batida e picada aí. Acabou. Uma categoria de picada, uma categoria de batida. Uma categoria de picada... Aí nivelou, aí nivelou. Entendeu? Aí até para nós, treinadores, a gente fica melhor. Se a gente quer igualdade na margem de picada e batida, faz isso. Aí roda até de madrugada, até o último dia. Exatamente. Picada e batida. Picada e batida. Ah, não, de jeito nenhum. Gente, igualdade. Nível é boa. Uma galaga é machador. Uma galaga é machador. Qual que é a diferença para mim que crie batida e para um cara que crie picada? Nenhuma.